A polícia prendeu os dois assaltantes que mataram um estudante de 16 anos depois de roubar o celular em São Paulo. A dupla estava foragida desde a sexta-feira. Wilton Souza Dias foi quem atirou no rosto de Robert Araújo, de 16 anos. Tudo por causa de um celular. Ele se entregou à polícia na tarde desta quinta-feira. Além dele, os policiais prenderam Leandro Soares da Silva, que dirigia o carro usado no crime. Robert Araújo andava na rua na última sexta-feira, na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Ele gravava um vídeo quando foi abordado por Wilton, que exigiu o celular. Estou andando por aí. Acho que não dá para ver nada, né? O adolescente tentou evitar o roubo e foi baleado. Os dois criminosos têm passagens pela polícia por outros roubos que praticaram juntos, além de tráfico de drogas. Naquela noite, eles queriam roubar um carro, mas não conseguiram. Foi aí que eles viram o adolescente e decidiram roubá-lo. Quem anunciou o assalto para a vítima foi o Wilton. A vítima foi para cima do Wilton e ele efetou o disparo. O Wilton correu, entrou no carro. Quando entrou no carro, falou para o Leandro, O moleque veio para cima, eu tive que atirar, vamos fugir, que molhou. Os investigadores chegaram até os criminosos depois que identificaram o carro que a dupla usava. Aqui, o veículo está sendo levado para ser abandonado em Caieiras, na Grande São Paulo. Os bandidos tentaram atiar fogo no veículo, mas não conseguiram. Wilton e Leandro foram indiciados por latrocínio, o roubo seguido de morte, e podem pegar 30 anos de cadeia.